No terceiro sábado do mês de setembro, se comemora o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. A data reforça a importância do ato de doar e a urgência dos pacientes que aguardam na fila de espera por um transplante. Para se ter uma ideia, apenas 25% dessas pessoas encontram o doador ideal na própria família. O restante depende de parentes parcialmente compatíveis ou de doadores voluntários. A medula óssea é encontrada no interior dos ossos e contém as células-tronco que produzem os componentes do sangue. Por isso, o transplante desse material pode beneficiar pacientes com cerca de 80 doenças diferentes. Muitos pacientes que têm leucemia, linfomas, e existem outras doenças também, mas a maioria dos casos são leucemias ou linfomas que exigem que o paciente, que tenha necessidade de o paciente, receber uma nova medula, fazer esse transplante de medula óssea. Para ser um doador, é preciso ter entre 18 e 34 anos, estar em bom estado de saúde e não apresentar doenças infecciosas, hematológicas, autoimunes ou oncológicas. E o primeiro passo para ser um doador é fazer um cadastro simples em qualquer hemocentro. Ele faz esse cadastro, coleta só 5 ml de sangue, desses 5 ml vai ser feito um exame de compatibilidade genética. Havendo compatibilidade entre esse doador e um paciente que espera pelo transplante, vai ser feito o contato com esse doador para que ele volte e retorne ao hemocentro, faça novos exames e passe por uma avaliação médica para saber se ele ainda quer ser o doador, se ele pode ser o doador em potencial desse paciente que aguarda pelo transplante. Quanto mais voluntários fizerem o cadastro, melhores são as chances de um paciente encontrar um doador compatível. Hoje, a probabilidade de se encontrar no Brasil uma medula óssea compatível com a de outra pessoa que não é da mesma família é de uma em 100 mil. E o número é ainda maior se tiver que procurar no exterior. É importante que a gente tenha um número expressivo, que quanto mais pessoas dentro do banco, porque as pessoas também acabam envelhecendo e vão saindo do banco, então a gente precisa renovar também esse banco. O Brasil hoje é o terceiro maior banco do mundo de doadores voluntários e a gente precisa estar sempre renovando esse banco.